Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, eu estava me arrumando, estou até com o cabelo molhado e quando tocou a campainha, aí veio o que gente? Lançamento de perfume que nós gosta, né? A gente fica falida? A gente fica falida, o cartão de crédito foge, o cartão de crédito foge Mas a gente fica perfumada, né gente? Pobre, porém, perfumada Temos aí um novo lançamento aí da Eudora que vai vir para o Dia das Mães E eu já adquiri o meu, então chegou aqui e falei, vou correndo contar pro povo Porque a fofó acabou, a fofó compartilhada, né? Então, ó, ele é o Diva Absoluta, ele vem 100ml nessa caixinha roxa Ele vem como especial no ciclo 5, nós estamos no ciclo 4, tá? Mas ele já antecipou os presentes do Dia das Mães Então ele vai vir só o perfume, vai estar saindo de R$129,90 por R$108,90 E se comprar com hidratante corporal de 200ml, sai por R$135,89 Tá? Eu peguei só o perfume, gente, porque eu tô com muito hidratante Então veio correndo contar pra vocês, então já joga aí no grupo do Zap Zap Vamos fazer primeiras impressões, tá lacradinho Ele diz aqui, fragrância florental frutal, já amo, né gente? Uma fragrância poderosa e sofisticada que deixa raço por onde passa A cereja negra combinada no ânse amadeiradas garante explosão de impacto Trazendo uma composição feminina e marcante Então tem cereja negra, vetiver e frangipane É um tipo de flor, né? Então ó, de lançamento aí pro ciclo E eu estou aqui em cólicas que eu quero experimentar, gente Eu já tô aqui naquela esperança, né? Quando a gente fala de cereja negra Vem vários perfumes na nossa mente, né gente? Tem vários que lançam aí Eu adoro ela só chamar linha Então vamos abrir E o frasco daquele lindérrimo da linha Diva, né? É uma Diva Tampa dourada, olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Gente, vai ser um vídeo de primeiras impressões, tá? Então depois eu vou fazer um vídeo mais completo Sobre fixação e projeção O que eu vou fazer? Já vou fazer as primeiras impressões aqui Como eu já tô indo trabalhar, já vou usar ele E já pra testar, pra ver como que vai ser a fixação e projeção, tá gente? Depois eu faço um vídeo contando pra vocês Então vamos lá Ai que emoção Passa aqui Ó, bem espaçado Gente Gente, é uma cereja aqui que predominou Uma cereja suculenta Uma pegada bem adocicada, tá gente? Então eu sinto essa parte frutada Mas a cereja Sabe uma cereja Bem encorpada Bem madura Bem adocicada Ai Gente Ele não diz, né? Que tem baunilha aqui Mas eu já senti baunilha aqui, gente Já senti uma baunilha aqui Nossa Eu sou uma formiguinha, né? Então quando tem essas pegadas mais adocicadas Eu fico como? Eu fico pilhada, né? Fico louca Fico louca Ai que gostoso E assim Ele saiu essa explosão mesmo Da cereja bem encorpada Bem madura Adocicada Porém agora Ele já Fica mais calmo assim Esse doce Então ele não chega assim De primeiras impressões Se é um doce gourmão Um doce Gostativo, né? Que dá vontade de comer De vontade de morder E aí ele dá uma entrada Eu sinto baunilha aqui, gente Não diz que tem baunilha aqui Cereja Com miranances amadeiradas Sim Ele vai se acalmando Vou sentindo um toque mais amadeiradinho Bem sutil Porque eu sei que tem muitas meninas, né? Que não gostam de perfumes amadeirados Não, gente Ele fica aqui Bem mais Essa presença doce aqui Da cereja Como se tivesse a cereja aí Numa baunilha Encorpar Ai, gente Eu amei Nossa Um homem de silêncio Tá apaixonada Amei, gente Como eu falei Primeiras impressões Ele teve uma saída aí Bem adocicada É uma cereja bem presente Foi bem presente a cereja E agora sim Ele fica um tiquinho Mais amadeiradinho Nossa Muito bom É aquele perfume, gente Que ele não parece ser bobinho, não É um perfume bem adulto Assim Um perfume mulherão Como eu falei Ele é aquele adocicado Mas não aquele adocicado Que dá vontade de comer É aquele adocicado Mais mulherão Um adocicado assim Mais chique Mais fino Sabe E com uma leve pegada Aqui amadeirada Eu simplesmente Assim De primeiras impressões Já estou estarecida Já estou Enlouquecida Então eu vou testando Ele mais Mais a fundo Para a gente ver Fixação e projeção Vou verificar Aliás Eu só tenho Acho que o O diva Que foi lançamento Último lançamento Deixa eu ver os divas aqui Para me lembrar Qual que eu tenho Eu não tenho Ah, eu pedi o tradicional Gente Sim Eu peguei Ele veio na caixinha Também O tradicional Que eu vou fazer Comparação Então eu tenho O Achei aqui Eu peguei Esse daqui É o absoluta Eu peguei agora Para fazer também Testar junto O diva tradicional E eu tenho O diva fabulosa Eu só não tenho O esplêndida E o nuí O nuí eu tenho Bom Depois eu vou fazer Um vídeo detalhado Eu vou trazer Todos os meus divas Aqui Para a gente fazer Uma comparação Se você ainda assina No canal Se inscreve Ativa o sininho Para ficar por dentro De todos os conteúdos E de todas as fofocas Que acontecem aqui Então já joga Essa fofoca Porque fofoca boa É fofoca compartilhada No grupo aí Do zap zap Das amigas Dos amigos Tá bom Então é isso Um grande beijo No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente